Linda, linda, da tela cheia, olha gente, estampas florais, conjuntinhos, vestidinhos e muito mais. Sabe a cor fúxia, que é aquele pink bem lindo? Também está na tendência, mas existem muitas outras tendências. Olha só esse look que Rosângela está usando, olha o floral, esse conjuntinho é lindo, né? Ombro a ombro. Rosângela Claudino fez um ensaio topaz, que a gente está acompanhando aí, vamos conferir um pouquinho mais. Olha o short cintura alta, com top, tudo lindo demais, né? Se você quer ganhar dinheiro, revendendeiro, amarelou, é muito fácil. Basta você ir na loja, que fica na Avenida Dom Pedro II, número 614, aqui no centro. E o telefone é 3222-3296, no Instagram para você seguir a Amarelou Modas. Agora, se você quiser comprar, para você já usar, é fácil também, é só você ir na Amarelou Maison, que fica na Avenida Professora Maria Salles, número 902, em Tambaú. Telefone 3031-5041 e o zap 996-970773. Então, não perca tempo, vista-se de Amarelou. No próximo bloco, a gente...